Um abraço. Tem como botar um vídeo do shopping aí? A galera comprando. Irmão, eu e esse ministro veio questionar lá na Cava de Brasília porque é o lugar que mais tem confronto. É o lugar que mais morre policial no Brasil. E aí, mostra aí. Mostra aí o buracão. Aí era o buracão. Olha o movimento na boca de fumo da biqueira do buracão. E aí eu lhe digo. A polícia vai fazer o que aí, mano? Ou a polícia não vai ter que ir aí porque é do tráfico? Colete de moto, táxi. Tudo. Aí vem cá, amanhã acontece uma ocorrência com esse cara. Aí é trabalhador. Beleza, ele é realmente trabalhador. Tá trabalhando. Mas ele tem a vida dele paralela lá que muita gente faz de conta que não sabe que existe. E aí a polícia vai atuar de que forma na situação dessa aí? Quando a polícia chega aí que eles correm atirando. Então, quem vai ler esse povo que tá aí comprando droga? A gente, pô. Sempre. Sempre vai ser a gente. Aí é fácil o cara... A bala achada é a nossa, pô. Pronto. Como eu falei no vídeo meu aí, não vou generalizar jamais, mas eu já abordei várias pessoas, estudantes, direito, financiado pelo tráfico. Eu já peguei. Quem pega é o tráfico. O cara fala pra mim. Daquele cara ali, quando formar doutor, advogado, ele vai pra OAB. Chega na OAB, ele copita 10, 15. Já fiz meu trabalho aqui. Vou fazer concurso pra delegado. E eu falo especificamente desse cara que é financiado pelo tráfico. Chega lá, copita contra ele se puder. Já fiz meu papel aqui. Desmergador? Promotor? Político? Já foi. É desse jeito. Isso não é da noite pro dia. Isso é 10, 15 anos que os caras pegaram a visão de como funciona a coisa. Plantou e agora tá colhendo. Eu vou dizer mais. O cara que não tem esse pensamento, que chega naquele meio, ele se sente tão oprimido, oprimido, que ele, mesmo que ele não passe a ser como eles, mesmo que ele não passe a pensar como eles, ele faz de conta que pensa. Ele faz de conta que pensa pra não ser ali execrado. Então, você vê hoje, é uma perseguição pra aqueles que pensam com um pensamento diferente da esquerda. Então, ou o cara se adapta a pensar como eles, ou o cara se adapta a fingir que pensa como eles pra ficar tranquilo. Porque se o cara expor que é contrário, irmão, ele vai ser execrado. E em várias instituições. Em várias instituições. Então, o nosso meio. Hoje, grande parte dos policiais são direcionados mais pra direita. Sim. Mas há muito tempo, a gente, por exemplo, a gente fez fogo, a gente fez campanha em 2006 pra esquerda. Sim. Não é isso? Eu tenho essa culpa. Eu carrego essa culpa. Eu também. Então, não era polícia, não. Não, eu era, eu era polícia. Mas assim, é porque assim, a porrada sempre vai vir. De um lado ou de outro. Não tem jeito. A gente sempre vai... Tem propriedade pra falar porque você voltou lá. Voltei lá. Eu voltei lá. Então, eu posso falar, não é uma coisa que eu nunca fiz. Eu já fiz. Exato. Então, me arrependi. É aquela coisa, irmão, você lutou pra que esses caras chegassem ao poder porque o pensamento deles era... A teoria é linda. Sim. Você vê que eles ficaram muito tempo escondendo o jogo e foram fazendo devagarinho, devagarinho e agora estão escancarados. Não precisam mais. Já construiu a base, né? Já construiu, não tem mais preocupação. Então, assim, olhe como é hoje tratado o policial que se identifica como direita. Né? Então, mesmo sabendo que é a maioria, o que a gente tem visto? Quando aqueles caras começaram a se soltar, quando policiais como nós, como o Daniel, começaram a falar, começaram... Matos. Matos. Lins. Lins. Começa a falar. O que acontece com essa galera? Começa a ser perseguido. Sim. Então, muitos preferem o quê? Pô, vou segurar minha onda aqui, porque vai apertar. Mas o que me deixou triste no início é nós mesmos criticando. Não tem coragem de fazer o que você faz, o que eu faço, o que Lins, o que Matos e outros e outros fazem, mas tem a coragem de criticar. E aí, eu tenho que tirar o chapéu para a esquerda no sentido de que os caras são organizados. Ah, bacana. Os caras chegam aqui, qual é o meio que não gosta de mim? Polícia? Igreja? Porque eles não gostam da polícia. Porque a grande maioria deles andam errado. Andam errados. E a polícia está ali para reprimir. Certo? O erro. Eles fazem o quê? Aquilo ali eu aceito. Aquilo para mim não é um erro. Ele pega 10, 15, 20 comprometido com a seita, vocês vão fazer concurso para a polícia. E faz o que fizeram com o advogado. Vai entrar na polícia aos 10, vai minar. A direita não briga, quer um matar o outro. E aí, eu falo, há tanto tempo você acompanhou, quantas vezes a gente viajando, a gente conversava, fiz a paz, a gente via as postagens, o cara batendo no outro do mesmo partido, da mesma ideologia, quer arranhar a parede para derrubar. Aquela história da unha maior. Não é assim, irmão. Não é assim. Esses caras têm sistema. Esses caras fizeram sistematicamente com que os que eles quiseram chegassem, chegaram. Eles se matam entre si. Mas o nome é Ivan, mas todo mundo trabalha para Ivan. Todo mundo trabalha. Mas eles não esquecem os outros que se viram de escada. Aqui fica um batendo no outro. Um agredindo o outro. Puxando o tapete. Puxando o tapete, derrubando. Se puder matar, mata. E aí, o que acontece? Mata mesmo. Mata mesmo. E aí, é o que fortalece a esquerda. Aí todo mundo fica se perguntando, porque chegaram. Chegaram porque eles são unidos. Chegaram porque eles são unidos. Eu vou dar um exemplo. Coisa simples. Quem quiser que discorde da galera da extrema direita. Qualquer um que discordar de qualquer fala de Bolsonaro vai ser execrado. Por melhor que seja o seu pensamento, por melhor que seja a sua opinião, vai ser execrado. Está errado. Está errado, claro. Eu tenho o direito de discordar. Eu apoio, eu tenho o direito de discordar. E aí qualquer um é execrado quando faz isso. Então, assim, a mesma coisa agora. Você vê o que aconteceu em relação a Tacísio, governador de São Paulo, que é um excelente governador. O cara está fazendo uma excelente administração para a Polícia Militar. Então, está sendo um excelente governador. A administração do cara não tem o que se discutir. O cara discordou em relação à reforma tributária. Você vê que todo mundo já foi matando o cara, batendo. E um cara que nunca se meteu em polêmica na época da campanha da reeleição do presidente. Então, se ele não era um cara de polêmica, respeite a história do cara. Respeite. Ele nunca saiu do lado do cara. Não se meteu em polêmica, mas sempre esteve do lado. Aí uma discordância que aconteça, porque ele sabe o que ele está sentindo em relação ao estado dele, aí todo mundo vai a Zecran. E o extremismo, eu falei, eu sou contra-extremismo de qualquer lado, irmão. Não tem cabimento. Quando você percebe que o cara é extremista, eu já não quero nem dialogar. Não, não saiu nem perto, porque assim, o extremista, irmão, ele não aceita opinião nem de quem está do lado dele. Isso. Não vale a pena. Algumas pessoas, se nós conhecemos, né? Está ali com você, está beleza, está junto. Você discorda, pronto, esse cara já virou inimigo. Não tem cabimento isso, pô. Não tem cabimento você... É lógico que também tem que se levar em consideração o tipo de crítica que é feita. Claro. O cara fez uma crítica que é construtiva, que você está ali discordando com ele de forma respeitosa, ele tem obrigação de aceitar. Pode não concordar, mas tem que respeitar a opinião do cara. Agora, também, não pode ser também qualquer coisa, né? Tem aquele cara que discorda por discordar, tem aquele cara que gosta também de brigar por... Extremista. Ele gosta de brigar por tudo, aí você não tem que ouvir a opinião do cara. Deixa ele falar sozinho. Fogou o polícia na situação que eu fui. Ah, o 01 está lá na final de linha agora com todo mundo arma no chão que é o negócio. Aí eu falei, sube, vamos entrar, vem duas de lá pra cá e a primeira entra, eles vão pinotar, a gente pega. Aí o polícia fez, acho melhor esperar ele ir pra casa. Aí eu disse, por quê? Porque eu acho, eu disse, não, irmão, por que você acha isso? Olha o que eu estou dizendo, o cara está no final de linha, a gente sabe onde os caras vão espirrar, vou entrar, aí vem as outras duas por cá, vai se bater com os caras, pô. Ou então a gente empurra o cara pra casa, quem já sabe onde era casa? A gente empurra o cara pra casa e mete a casa. Tem fundamento? Claro. Aí ele disse, eu acho melhor ou não? Por quê? Ele, por que eu acho melhor ou não? Eu digo, não, irmão, então a minha ideia está certa. Agora ele teria o direito de dizer assim, tchaca, isso aqui não, por quê? porque assim é melhor, dessa forma. Não apresenta nada. Aí que foi, a gente meteu, o bicho correu pra casa, a gente meteu a casa, ele pulou fundo, aí escapuliu. Mas a minha ideia foi, o quê? Fundamentar, a discorda por discordar. Aí, pelo amor de Deus. Só se eu fosse de jardim. Não, pai.